Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje galera, eu irei voltar pra vocês pessoal Um quadro do canal que faz tempo que eu não posto vídeo Que é o quadro de X1 Bom, eu tinha criado um quadro né pessoal Onde eu vou pegar dois personagens de filmes ou jogos E vou analisar algumas coisas E ver quem é o vencedor, certo? Eu já fiz isso algumas vezes Mas eu simplesmente parei com esse quadro Bom, eu resolvi voltar com esse quadro E pra comemorar a volta do quadro na X1 Hoje eu irei fazer um X1 agora com o dinossauro Sim mesmo Eu vou fazer o Megalossauro versus o Ceratossauro Eu vou analisar cada atributo de cada um E vamos ver quem desses dois gigantes que vão vencer Então, se você gostou da volta do quadro X1 então E também gosta desse quadro né Deixa o like e se inscreva no canal Então sem mais delongas vamos para o X1 né Megalossauro versus Ceratossauro Megalossauro Bom, o Megalossauro foi o primeiro dinossauro descoberto pelos seres humanos Que viveu aproximadamente 166 milhões de anos atrás No período Jurássico Bom, medindo em torno de 9 metros de comprimento e 3 metros de altura E também ele pesava 2 toneladas E também pessoal, o Megalossauro possuía uma força de mordida com 2 toneladas Ou seja, quando ele começava a morder A força da mordida dele tinha 2 toneladas Ou seja, é 2 toneladas esmagando algum ser vivo Agora eu vou falar do Ceratossauro Bom, um dos mais mortais dinossauros da Europa Podendo derrubar até mesmo os gigantes saurópodes Ele viveu no final do período Jurássico Há 148 milhões de anos atrás Bom, medindo em torno de 7 metros de comprimento 2 metros e meio de altura E pesando 1,2 toneladas Bom, ele também possui uma força de mordida de 900 quilos Bom, isso é a mesma força de mordida do que um Mississippi Alligator né Que é, por enquanto, o maior crocodilo que já existiu na Terra Agora que eu já apresentei os dois participantes da luta Vou falar dos atributos de cada um Vou falar do Ceratossauro Bom, seus dentes são igual facas que podem ser impulsionados para frente Mas os dentes dele não é capaz de quebrar ossos Ou seja, os dentes do Ceratossauro são armas que servem para cortar carne Mas os dentes deles não quebram ossos, certo? Agora, Megalossauro Bom, seus dentes são igual estacas duras que rasgam carne E também tem a capacidade de quebrar ossos Ou seja, quando ele pega uma presa Ele consegue tanto rasgar a carne quanto quebrar seus ossos Que já dá uma vantagem para ele Bom, Ceratossauro Com cerca de 7 metros e meio de comprimento E 2 metros e 2 metros de 3 de altura Ele pode ser pequeno comparado a outros dinossauros Mas para o período que ele viveu No caso, o final do período Jurássico Ele reinava ao lado do Alossauro Bom, que eram os dois dinossauros mais mortais do final do período Jurássico Bom, ele corria 50 km por hora E podia pular em cima de grandes dinossauros Como os Saurópodes E cravar seus dentes ou suas garras na presa Fazendo bom estrago Megalossauro Com cerca de 9 metros e 3 metros de altura Ele foi um dos maiores matadores do período Jurássico, certo? Ele pode não ser maior comparado com o Alossauro Ou o Torvossauro Mas pode ser comparado com o T-Rex Bom, e também o Megalossauro Ele possuía dentes enormes de 20 centímetros Que pareciam estacas E também ele possuía pernas grossas e patas enormes Que fazia dele um dos maiores predadores Que já existiram Que só os maiores dinossauros Tipo T-Rex ou Cacharo D'Otossauro Conseguiriam vencer desse cara Agora em si vamos para o embate Bom, depois que eu já falei dos atributos de cada um Vou falar sobre a possibilidade de vencer Primeiro eu vou falar sobre a força de mordida Bom, eu já falei que o Ceratossauro possuía 900 quilos de força de mordida E o Megalossauro ele possui 2 toneladas de força de mordida Ou seja, se a gente for ver O Ceratossauro conseguiria fazer um bom estrago nele Mas se o Megalossauro simplesmente cravasse os dentes dele no Ceratossauro E começasse a apertar e dacasse ele para um lado e para o outro Ele morreria Ou seja, nesse quesito o Megalossauro ganha em força de mordida Tamanho Bom, muitos de vocês devem falar bem assim Que tamanho não é documento Mas na época dos dinossauros, pessoal, o tamanho era documento sim Isso influenciava demais na vida de cada um Ou seja, o Ceratossauro ele poderia ter 7 metros de comprimento Mesmo sendo menor do que o Megalossauro Ele também não é um predador que você poderia subestimá-lo Mas mesmo assim, pessoal, o Ceratossauro ele é muito maior em altura Se fosse ver em comprimento Eu até elevaria, mas em altura o Ceratossauro é muito grande Ou seja, o Ceratossauro poderia simplesmente pular em cima do Megalossauro Mas antes dele fazer isso, o Megalossauro poderia vir de cima Morder o pescoço dele, chacoalhar ele para o lado e para o outro Depois quebrar os ossos dele e sim comer a carne do Ceratossauro Ou seja, nesse quesito o Megalossauro ganha também Agora eu vou falar do último quesito Que é simplesmente o peso e a força de cada um Bom, o Ceratossauro ele por si só, ele não era muito pesado Inclusive ele era um dos dinossauros mais magro que já existiu Não que ele seja magro, ou seja, as patas dele faziam ele correr demais Só que se for ver a força dele Ele não tenha tanta, mas na boca Porque em força em si, ele era um dinossauro meio magrelinho Já o Megalossauro ele tinha pescoço grosso, pernas grossas e patas enormes Igual do T-Rex, ou seja, ele poderia muito bem conseguir esmagar o Ceratossauro Dando uma pisada nele ou dando rabada Ou também ele poderia muito bem usar a força do seu pescoço Para deixar suas mandíbulas cada vez mais fortes E amassar a carne do Ceratossauro Então, nesse quesito pessoal, a gente já pode concretizar Que o vencedor da batalha de hoje é o Megalossauro Megalossauro ele venceu a batalha de hoje, tá pessoal O Ceratossauro não deu para ele Então, o Ceratossauro está eliminado dos dinossauros, tá bom? Então pessoal, se você quiser, tá galera? Outras batalhas de dinossauros, comenta aí embaixo que dinossauro que você quer E também comenta aí outros personagens para poder fazer no X1, né? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado É nóis, falou e eu fui!